E aí E aí E aí E aí Pode já me viu E aí Eu sei para onde ele foi mas ele saiu deslizando E aí 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 Opa E aí E aí E aí E aí E aí Acabou minha bala por sorte E aí Onde é que foi esse cheiro? Ali para a esquerda, para cima ali Tinha um cara de MP5 Matei não Acabou minhas balas Eu estou indo no metrô Não pode ir atrás dele se quiser Beleza Eu vou para o metrô Beleza Até a próxima Vamos lá, começa a farmar. Também é aqui o bote. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, mano. Farmando aqui de bote agora, mano. Os bote funcionam agora? Aí é tenso. Só tranqueira, só, mano. Nessa porcaria. Ok. Oi. Nossa, tô muito ruim. Tô não, eu sou muito ruim. Ok, só tranqueiras. O que eu preciso mesmo, não tem. O bote já me viu. Não sei pra onde ele foi, mas ele saiu deslizando. Eu acho que eles alteraram o loot daqui, mano. Não tem quase nada. Cadê a zundoca? Tá, cara. Eita. Mesmo. Matão. Mais um. Ui, acabou a bala. Pronto. E nada de bom. Poxa, finalmente um baú verde ali. É. Nossa, eu vou levar essas balas explosivas aqui. A gente joga. Mas nada de câmera, né, mano? O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo que eu tenho. Eu vou reciclar lá na safe zone. E aí eu compro tudo de sentry lá. Mais fácil. Que susto. Cadê essa porcaria? Tô vendo nada. Morreu. Tá, pega. Ah, eu tenho aqui ainda. Tinha no meu armário, nem vi. Ah, beleza. Mesmo assim, vamos... Vamos brincar. Eita, nós. Eles vêm gostoso. Pronto. Pegamos todos os scrapes que dava pra pegar. Até comprando via... Via drone lá nos bandidos. Vamos ver quantas centros a gente vai conseguir comprar. Peraí. É aqui, né? Uh, deu pra comprar 10. Quase deu pra comprar 10. Mais um pouquinho. Vamos ver se eu consigo vender esse... Esses panos aqui. Faltam quantos? Faltam 80. 77. Pra ser mais exato. Vamos ver se conseguimos pegar um pouquinho mais. O que é isso aqui? Paninho. Vamos vender paninho. Boa. Paninho. Boa. 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 Ok Temos aqui 11 centros mais duas na base Com mais duas câmeras e dois notebook A gente tem Quatro, onze, quinze Dezessete centros a gente vai colocar na nossa base Vamos ver se eu vou conseguir ligar tudo isso Sabe o que eu esqueci, galera? Eu tenho que aprender Os botãozinhos lá Tava olhando aqui Eu não aprendi esses botão aqui, ó Se pá, é mesa 1 ainda Aquele splitter, essas paradinhas todas É mesa 1, né? Caraca, que droga Não vai dar pra pôr a centra ainda Peraí Vamos ter que farmar de novo, caceta O botãozinho maldito, hein? O botãozinho maldito, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Pegar os nossos painéisinhos. Vamos prender aqui os botãozinhos. A mesa 1. Eu só não sei onde eu enfiei a mesa 1. Tá algum lugar aqui na... Aqui, ó. Aqui dê pra prender aqui, ó. Aí, ó. Top. Ó, dá pra prender esse daqui também. Acho que é isso. Deixa eu ver. Sobrou 400 ainda. Tem alguma coisa que eu preciso aprender na mesa 2? A calça. Deixa eu ver. O que mais? Hum, janelinhas. Que só, né? De resto. Estamos tranquilos. Vou prender essa bala aqui. Liberar essa fileira. Pronto. Sobrou quanto? 32. Depois a gente vai prender o resto. Beleza. Vamos equipar a nossa base, finalmente. Meu Deus. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o nosso baú. organizadinho. Tudo certinho. Desmontei todas as... Semi-automática e a submetralhadora. Ah, tá louco. Estou entrando essas coisas aqui no baú. Eu sou bagunçando. Não uso. Não uso. Eita, pega. Estou raidando uma base aqui com aquele... Míssel... Da área militar. O duro é isso, né? Você se mata aqui... Aí vem um cara com seis mísselezinhos, né? Doze mísselezinhos. Pá! Já era sua base. Pá! Pá! Um cara... Pá! Pá! Dê! Tchau. E se gosta de sentry? É só pra dormir. É só pra dormir. Dormir tranquilo, tá ligado? Caralho. Tá ligado, mano. Só cuidado quando você subir o morro, hein? Beleza, mano. É AK ou é Bolt? É Bolt, AK e L96. Tem tudo. Caralho, mano. Só cuida com os caras de composto, né? Ah, não. Tô ligado. Ah, mas faz parte. Você é raidado ou não? Se bem que o composto foi nerfado. Né? Que azar. Tranquilão. Terminar aqui. É nóis, mano. Ok, né, mano. Se cuida. Você também. Valeu, valeu. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase zona, hein? Quero ver alguém raidar. Aí aparece a tininha, né? Fui raidado. Ai, caramba. Beleza. Base muradinha. Centres. Alguém tenta pular com escadinha vai tomar tiro. Vai ter que quebrar com míssel. E quebrar muito a parede e porta pra poder entrar aqui. Ou seja, vai desperdiçar loot pra caraca, né? Bom. Todas as portas estão fechadas. Deixa eu ver aqui em cima. Fechar as portinhas. Vamos nadar. Bom dia, meus queridos. Não fomos raidados. Ó. Tamo inteirinho. Até meu porco tá aqui. Porquinho. É nóis. Bom, galera. É o seguinte. Hoje a gente tá começando aqui. Mais um novo dia. Graças a nossa base. Fortificada aqui. Não fomos raidados. A base ali em cima. Acho que foi. Quer dizer. Não sei. A torre do cara aqui já sumiu. A base do tio João 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 tá aí ainda. Não foi raidada. Tá tranquilo também. E, galerinha. Eu tava andando aqui de manhã. É que eu não gravo de manhã cedo, né? Porque a pata tá dormindo e tal. Não vou acordar também os vizinhos. E eu consegui achar uns decay. O cara tem um pouquinho de loot. Eu fui num cara que tava raidando pelado. Eu? Quer dizer, ele tava pelado, né? Não, o cara. O cara tava raidando. Aí eu fui lá peladinho. O cara me deu o kit dele. Ele raidou a base. Terminou de raidar. Me deu a base. E o loot dele de raid que sobrou. Acho que era dois packs de bala explosiva. E uma C4. E o kitzinho dele com a K, LR e tal. Aí eu... Com o loot que eu achei nas bases em decay. E esse loot que o cara me deu. E o loot que eu tinha também. Deu isso daqui, ó. Peraí. Isso daqui... Ah, isso daqui eu farmei. Farmei um pouquinho de metal e sufoco. Não tava andando por aí. Aí... Cadê? Aqui, ó. Eu já tinha um pouquinho de bala. Mas deu dois packs de bala explosiva. Me deu um pouquinho de peito de véia. Três mísseis. E... Um monte de C4, mano. Eu não lembro se eu já tinha uma, ó. Mas eu sei que Deus... Tô com um 7 C4 aqui, né? Deixa eu ver se tem algum míssel aqui. Ah, e míssel de fogo também. E eu tava andando lá no... No deserto. Deserto? Não, no gelo. Eu nasci lá. Aleatório. E achei uma base lá. Meio topzinha pra gente raidar. Talvez dê pra gente usar esse loot aqui. Ou até fazer mais. Eu peguei uns notebook e desmontei pra fazer lixo tecnológico. Aí eu vou fazer um jarvãozinho. Só que como eu não tenho sentry gun, eu vou pegar uma aqui de dentro aqui, ó. Eu até subi pra fazer isso e esqueci de pegar. Vou pegar uma aqui, ó. Cadê? Acho que eu vou pegar... Essa. Essa mesmo. Cadê? Boa. Com a casinha. Top. Tranquilão. E aí nós vai pegar... Cadê a saída, mano? Saída não, é entrada. Dei mó volta. E colocar lá no jarvãozinho que eu tô fazendo lá no gelo pra poder raidar esse cara, mano. E fala nisso. Cadê? Não é aqui mesmo. Eu preciso trocar minha roupa pra branco. Camufladinho, tá ligado? Bom, acho que tá tudo certo. Vou fazer uma planta de construção aqui. Material. Escadinhas. Deixa eu levar um pouco de escada aqui. Pronta. A gente dá uma olhada lá. Boa. A gente vê se o dono tá online ou não. Porque eu quero ter lucro. Não quero ter prejuízo. Ó. Eu fiz um jarvãozinho aqui. No topo da montanha. Só pra gente vir pra cá. Mas acho que eu vou fazer um jarvão na beira da praia ali, mano. Na beira da praia não. Na beira da praia não. No precipício aqui, ó. E alguém construiu... É até seu dono, né? Construiu ali uma escada. Já tem até a escada pronta pra gente subir. Deixa eu ver se eu consigo construir aqui, ó. O mais próximo possível aqui, ó. Boa. Colocou um armário. Eu esqueci da cama. Sou muito burro. Boa. Deixa eu já funcionando aqui. Carrega na bateria. GG. Pronto. Centro ligada. GG também. Deixa eu consertar ela. O que mais a gente vai precisar? Vou dar uma alpada nessa fundação aqui. Pra ninguém quebrar ela também. Ok. Acho que tamo pronto. Tem uma coisa que eu vou deixar aqui. Isso daqui. Deixa eu ver aqui como é que tá... Essa base, mano. Não, não está on. Aparentemente, isso tá tranquilo. É. Acho que o melhor lugar pra gente começar a raidar vai ser aqui, ó. Olha aqui. Dá pra entrar aqui, hein? Ui. Caceta. Por isso que eu não posso raidar online, tá ligado? Vocês entenderam o porquê, né? Ó. Acho que aqui dá pra entrar. Uh. O cara esqueceu. Esqueceu fechado aqui, ó. Ok. Então, essa parede aqui... É justo que eu queria quebrar. É a descida dele. Desce. Desglima. Aqui, ó. Aqui é a descida dele. Se a gente quebrar essa parede aqui... Dá pra gente fazer já um início. Beleza. Vamos lá buscar nossas coisas. É bom que essa escadinha já ajuda, ó. E vamos iniciar nosso raidzinho. Tem alguém aqui. É que ele tá esperando... Pra raidar? Bom, não achei ninguém. Vou colocar uns muros aqui. Eu já vi um cara fazer isso. Que ajuda... A não quebrar em só ser intrigante, tá ligado? Pronto. Vamos começar a brincadeira. Vamos lá. Uh. Ih, cacete. Esqueci a Jack Hammer, irmão. Que seja. Já vamos quebrar aqui, ó. Ih, lagou. Eu não sei se eu taquei. Eu taquei só três, só. Bom, reinicia o servidor bem na hora que eu começo a raidar. Beleza, né? Beleza, né? Beleza, né? Tchau. Beleza, né? Eu quiser. E aí, na decisão.